Esse é mais um episódio da série Desenhando a Bíblia de Capa a Capa. Hoje veremos Mateus 13. E aí? Se você tiver afim, não sai daí e já compartilha esse vídeo com alguém. E não esquece de deixar o seu like. Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia. Muito prazer, meu nome é Patrícia Jacobi. Se você quer aprender mais sobre a Palavra de Deus, inscreva-se aqui no canal. E também me segue lá no Instagram. E se você não sabe, eu tenho um canal para crianças. Inscreva-se também no Desenhando a Bíblia Kids. Bom vídeo! Nos capítulos 11 e 12, vemos uma divisão profunda entre aqueles que ouviram os ensinamentos de Jesus e a grande variedade de respostas a esses ensinamentos. Se você não viu, corre lá e depois volta aqui, ok? Mateus 13 é um capítulo onde Jesus conta várias parábolas para explicar por que a pregação da Palavra de Deus recebe respostas tão diferentes. Essas parábolas também mostram a importância das escolhas que cada pessoa faz em resposta a essa mensagem. Em seu contexto, Jesus está respondendo a rejeição e a falta de compreensão de muitos de seus ouvintes, que nós vimos nos vídeos anteriores da série. Ele usa essas parábolas para revelar verdades profundas sobre o reino de Deus, de maneira que os seus seguidores possam entender, enquanto aqueles que rejeitam a mensagem não compreendam. Historicamente, a Palestina do primeiro século estava sob a ocupação romana. O povo judeu aguardava um Messias que os libertaria do jugo romano e restaurasse o reino de Israel. No entanto, a mensagem de Jesus sobre o reino de Deus muitas vezes contrariava essas expectativas, sendo mais sobre transformação espiritual e menos sobre libertação política. Por isso, os religiosos o rejeitavam tanto e se opunham a ele. Muitas das suas respostas eram com parábolas. Nesse vídeo eu vou apenas citá-las, mas eu farei um vídeo completo com as explicações para cada uma delas, combinado? Jesus começa com uma parábola introdutória, que é conhecida como a parábola do semeador. Ela fala de um semeador que lança sementes em diferentes tipos de solos, resultando em variados níveis de crescimento. Depois disso, seus discípulos lhe questionam a razão de Jesus usar parábolas. Sobre isso, eu farei um vídeo com uma explicação. Então, nos versículos 18 a 23, Jesus explica a parábola do semeador aos discípulos. A seguir, ele conta três parábolas sobre crescimento. A parábola do joio, que fala de um inimigo que planta o joio no campo de um homem e o joio cresce junto com o trigo até a colheita. A parábola do grão de mostarda, que fala sobre uma pequena semente de mostarda que cresce e se torna uma grande árvore. E a parábola do fermento, que fala sobre uma mulher que mistura o fermento em três medidas de farinha e toda a massa é levedada. Depois dessas três parábolas, há uma pausa para reforçar o ensino dos versículos 10 a 17 sobre o propósito das parábolas. E no versículo 35, Mateus cita Salmo 78, 2, para mostrar como, também nesse método de ensino, Jesus estava cumprindo um padrão estabelecido no Antigo Testamento. Nos versículos 36 a 43, Jesus explica a parábola do joio e do trigo. Então, ele conta mais três parábolas. A parábola do tesouro escondido, sobre um homem que encontra um tesouro escondido num campo e vende tudo o que tem para comprar aquele campo. A parábola da pérola de grande valor, que é sobre um comerciante que encontra uma pérola de grande valor e vende tudo o que possui para comprá-la. E a parábola da rede, que é lançada ao mar e apanha peixes de toda espécie, que são separados depois de puxados para a praia. Depois de contar essas parábolas, Jesus questiona seus discípulos se eles entenderam todas as coisas que ele havia falado. E eles respondem que sim. Então, Jesus conta a parábola final, que é a parábola do pai de família. Ele compara os mestres da lei instruídos sobre o reino dos céus a um dono de casa que tira coisas novas e velhas do seu tesouro. Isso significa que os discípulos de Jesus, agora entendendo as parábolas, devem ensinar tanto as verdades antigas quanto as novas revelações do reino. Com essas parábolas, Jesus ensina sobre a natureza do reino. Cada uma delas aborda diferentes aspectos do reino de Deus. A parábola do semeador, que fala de diferentes tipos de respostas à mensagem do reino. A parábola do joio, sobre a coexistência do bem e do mal até o julgamento final. A parábola do grão de mostarda e do fermento, sobre o crescimento exponencial e transformador do reino. A parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor, fala sobre o valor supremo do reino. E a parábola da rede, sobre o julgamento final e a separação dos justos e dos ímpios. N.T. Wright observa que essas parábolas desafiam as expectativas messiânicas e nacionalistas dos judeus da época, apresentando o reino de Deus como uma realidade presente e dinâmica, mas diferente das concepções político-militares que muitos tinham. Depois de todo esse ensinamento, Mateus 13, de 53 a 58, descreve a visita de Jesus à sua cidade natal, Nazaré. Esse trecho serve como um epílogo para as parábolas e ilustra o contraste entre aqueles que aceitam e aqueles que rejeitam Jesus e a sua mensagem. Jesus ensina na sinagoga de Nazaré e a reação do povo é de maravilhamento com a sua sabedoria e poderes miraculosos. No entanto, esse maravilhamento rapidamente se transforma em ceticismo e escândalo. Os habitantes de Nazaré conhecem Jesus como o filho do carpinteiro e estão familiarizados com a sua família. Essa familiaridade leva à rejeição da autoridade e identidade messiânica de Jesus. O teólogo Carson observa que a familiaridade dos nazarenos com Jesus e a sua família os leva a desconsiderar a possibilidade de que ele pudesse ser o Messias. Eles não conseguem ver além da sua humanidade e da sua origem humilde. E o teólogo Tim Keller destaca que esse episódio ilustra como o preconceito e a incredulidade podem cegar as pessoas para a verdade espiritual, mesmo quando ela está claramente diante deles. No versículo 57, os nazarenos se escandalizam em Jesus, isto é, tropeçam na ideia de que alguém tão comum e familiar possa ter autoridade divina. Jesus responde com um provérbio Este provérbio destaca a ironia de que aqueles que deveriam estar mais aptos a reconhecer a autoridade de Jesus por conhecê-lo melhor, são os mais propensos a rejeitá-lo. A resposta de Jesus enfatiza um padrão comum nos relatos bíblicos. Os profetas frequentemente enfrentam rejeição entre os seus próprios, um tema recorrente na história de Israel, que aquelas pessoas conheciam muito bem. Devido à incredulidade dos habitantes de Nazaré, Jesus não realiza muitos milagres ali. A falta de fé impede que o poder de Jesus se manifeste plenamente. Veja bem, a falta de fé não limita o poder de Jesus, mas sim o propósito dos milagres, que é confirmar a fé. Onde não há fé, os milagres perdem seu propósito. Este versículo sublinha a importância da fé como uma resposta necessária à revelação de Deus. Sem fé, a revelação de Deus em Cristo não pode cumprir plenamente seu propósito redentor. Então é isso pessoal, não deixe de ler os textos bíblicos, aqui é apenas um resumo. Deus abençoe a sua vida e até a próxima!